O que esperar do confronto entre uma sucuri e um enorme jacaré? Os predadores também são predados por aqui. Alguns animais são verdadeiros guerreiros, destemidos e com armas letais de combate. Não há como não se impressionar com o que o reino animal esconde. Olhe para essa ave. Ela parece um tanto quanto inofensiva, não é mesmo? Mas repare novamente. Seu bico é afiado e resistente, quase como uma lança afiada. E é literalmente com ele que ela caça animais como roedores e répteis. Após vasculhar com cuidado a vegetação, ela encontrou algo. Veja como ela balança o corpo antes de projetar o seu bico com uma precisão invejável. Quer saber o nome desta ave? É a garça de Heron. Mas que nome você daria a ela? Os impalas são frequentemente vistos em lagos e até mesmo rios. Eles sabem que há o perigo dos crocodilos, mas às vezes se torna o único meio de fugir de predadores terrestres. Mas depois de certo tempo, esse leão sabe que não há crocodilos nestas águas. Então investe no impala sem pensar duas vezes. Agora, este leão poderá se saciar individualmente da suculenta refeição. Neste vídeo, podemos ver uma família de waterbuck e um exemplar nas presas de um crocodilo. O crocodilo é um jovem de médio porte e, em terra firme, ele não é tão mortal a ponto de abater um waterbuck. O animal luta pela vida, enquanto sua família observa atentamente. Esses animais não são cooperativos como os búfalos, e não interferem na situação. Depois de algumas horas, o waterbuck garante uma nova chance de vida. Gosta do nosso conteúdo? Se sim, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Dessa forma, você será notificado sempre que sair um vídeo novo por aqui. Agora sim, vamos continuar. Nesta região, habita um dos predadores mais cruéis do reino animal. Na mesma latitude que o Equador, a Indonésia se estende pelo hemisfério oposto, formando um arquipélago com mais de 17 mil ilhas. Envolto por águas quentes durante todo o ano e caracterizado por um clima tropical, onde as estações são demarcadas pelas chuvas. Diferentemente da costa noroeste da América do Sul, o mês de julho marca o auge da estação seca nas ilhas, quando os ventos áridos provenientes do deserto australiano ao sul deixam a vegetação ressequida. A paisagem da ilha é dominada por extensas savanas, habitadas por veados, búfalos d'água e javalis selvagens. Entretanto, esses habitantes enfrentam a ameaça imponente do dragão de Komodo, o maior lagarto do mundo, atingindo até 3 metros de comprimento e pesando incríveis 70 quilos. Encontrados principalmente em rinca e em algumas ilhas vizinhas, esses dragões têm o hábito de se alimentar de carcaças. Mas não hesitam em caçar presas vivas. Munidos de 60 dentes, serrilhados e um veneno potente, são capazes de subjugar animais tão imponentes quanto um búfalo d'água. Este animal domina o habitat onde vive, sendo um terror para todas as outras espécies de animais. Nas savanas africanas, a maioria dos predadores não tem problemas em caçar. Mas se tiverem a oportunidade de roubar ou simplesmente desfrutar de um animal morto, eles não desperdiçarão a oportunidade. Neste vídeo, podemos ver um impala sendo devorado por uma águia e, posteriormente, por alguns abutres. Mas o cheiro de carne atraiu outro predador, um leão. A regra nas savanas é clara. O mais forte leva vantagem. Sendo assim, a carcaça agora pertence ao felino sortudo. No cenário majestoso do Alasca, onde o rio Chilkat serpenteia, uma miríade de animais empreende jornadas migratórias em busca de sustento. Entre eles, milhares de águias carecas convergem para aproveitar uma farta fonte de proteína. Esse é um período de renovação para as águias, marcado pela competição acirrada por um lugar à mesa do banquete. Os confrontos outonais por alimentos, embora significativos, são apenas prelúdios das batalhas que se desenrolarão durante o inverno rigoroso do Alasca. Em um quadro dramático, uma matilha de lobos se congrega em torno de um alce abatido. O macho alfa reitera sua supremacia, mas a competição pelo escasso suprimento alimentar de inverno está prestes a atingir um novo patamar. Neste cenário desafiador, surge o glutão. Um terço do tamanho de um lobo, mas sua estatura não reflete sua destemida natureza. O glutão, o supremo escavador, sobrevive nas margens das imponentes cadeias de montanhas. Este carnívoro, inigualável em força e resistência, é um solitário incansável e um lutador destemido. A família lobo se mostra incapaz de resistir à tenacidade do glutão. Ensanguentado e exausto, o lobo agora solitário parte em busca da matilha. Cedendo o prêmio ao voraz glutão, que reina sobre a paisagem selvagem do Alasca. Veja que registro incrível. Dois enormes predadores se enfrentando. Mesmo o jacaré sendo um exemplar de grande porte, a sucuri é ainda maior. A cobra aparentemente não está com pressa, e segue na tentativa de asfixiar sua presa. Aparentemente não há escapatória para este jacaré, pois escapar dos anéis destrutivos desta cobra é uma tarefa quase impossível. Como podemos ver, no reino animal não há seres intocáveis. Mas e você, acha que este jacaré consegue sair desta vivo? Comenta aí. Observe que os confrontos entre jacarés e sucuri são comuns, e o desfecho dos combates são incertos. Neste caso, o jacaré é nitidamente maior que a sucuri. Dessa forma, a cobra não conseguirá abater o jacaré, e mesmo que conseguisse, provavelmente não poderia engolí-lo. No entanto, na posição em que a cobra se encontra, o jacaré também não consegue alcançá-la para desferir um golpe. Mas provavelmente, assim que a cobra se desenrolar do corpo do jacaré, vai acabar se tornando a refeição do dia. Neste outro vídeo, um crocodilo transforma enguias de água doce em um verdadeiro banquete. Elas provavelmente não são enguias elétricas, ou do contrário, ele estaria eletrocutado. No reino animal, alguns seres, como o ouriço cacheiro, são especialmente adaptados para os embates da vida selvagem. Estes roedores solitários, embora ocasionalmente machos compartilhem seus territórios e forrageiem na mesma árvore, entram em disputas por dominação, quando a temporada de acasalamento se aproxima no final do outono. O ouriço cacheiro, mesmo incapaz de lançar suas cerdas, as libera facilmente em contato. Essas cerdas não são venenosas. Pelo contrário, são revestidas por ácidos graxos que atuam como antibióticos tópicos. Essa é uma espécie de apólice de seguro natural do ouriço cacheiro contra infecções graves, causadas por sua própria arma defensiva. Outros animais, como os gambás, também possuem armas que raramente usam em confrontos entre si. Em climas frios, os gambás frequentemente se reúnem para compartilhar calor. No norte do Michigan, um inverno iminente instiga um senso de urgência em um gambá listrado, macho e corpulento. Ele se apressa em renovar uma toca abandonada de raposa. Embora dezenas de gambás possam se agrupar, apenas um macho adulto se destaca. Se outro macho tentar interferir, uma batalha sangrenta é inevitável. De maneira intrigante, os gambás têm a precaução de não liberar o spray que poderia impregnar seus próprios pelos, evitando assim a guerra química durante suas disputas internas. Os embates entre machos podem se estender por mais de uma hora e, por vezes, resultam em fatalidades. O perdedor precisa construir um abrigo acolhedor antes do inverno e a natureza o protege com uma camada de gordura corporal de duas polegadas, ganhando tempo até que ele precise procurar refúgio em outro lugar. Na vastidão da tundra, os maçaricos-régulos-machos, ávidos por atenção, acabaram de chegar a um terreno de acasalamento. Neste cenário, cada macho defende seu pequeno domínio na tundra, apresentando danças elaboradas para cativar a audiência feminina. A transgressão de limites frequentemente resulta em conflitos intensos, mas há aqueles que desafiam essas normas. Os maçaricos-régulos com penas brancas possuem uma diferenciação genética, destinados a nunca possuir seu próprio território de dança. Mostram-se menos agressivos que seus pares, o que talvez explique a tolerância dos dançarinos dominantes em relação à sua presença. Contudo, esses maçaricos-régulos-brancos desenvolvem sua própria estratégia de acasalamento. Dispostos a suportar o ego dos machos líderes, desde que isso lhes permita ficar mais próximos das fêmeas, os maçaricos-régulos-brancos arriscam a proximidade, sendo prontamente repreendidos. Para ter sucesso, precisam adotar uma abordagem mais astuta. Podem tentar enganar um macho de crina alaranjada, mas a intrusão de um forasteiro muda o jogo. Este é o momento em que o maçarico-régulos-branco entra em cena, roubando a atenção e impondo-se sobre seus rivais. Diante disso, a concorrência se vê impotente. Aproveitando cada oportunidade, esse maçarico-régulos-branco, com a vantagem da luz do dia interminável, tem todo o tempo necessário para arriscar a sorte em sua busca por sucesso na dança do acasalamento na tundra. Nas altitudes elevadas das majestosas montanhas rochosas, desenrola-se um dos confrontos mais grandiosos do reino animal. Em um ritual outonal clássico entre os imponentes carneiros de bigorna, esses majestosos animais, exibindo impressionantes chifres, disputam a supremacia para se tornarem os soberanos das montanhas e, com isso, garantir o direito de acasalamento. Normalmente, o carneiro com o aparato crâniano mais imponente domina seus pares apenas exibindo seus magníficos chifres. Contudo, quando carneiros de tamanhos semelhantes se deparam, intensos combates não são raros, com cabeças se chocando a incríveis 20 milhas por hora. Esse espetáculo da natureza, marcado pela força e tenacidade, revela a competição feroz entre esses animais em sua busca pelo domínio e pelo direito de procriação nas majestosas montanhas rochosas. A luz das estrelas, quando a maioria dos habitantes da fauna se recolhe para a noite, a raposa se torna ativa, envolvendo-se na marcação territorial para se apresentar às fêmeas receptivas. Isso também serve como um desafio a OS machos concorrentes. Enquanto alguns podem buscar acasalar com mais de uma fêmea durante a estação, a raposa escolhida é resguardada com ciúmes contra intrusos não desejados. Os encontros entre machos podem se limitar a concursos vocais, mas frequentemente se transformam em batalhas ferrenhas, algumas até fatais. O confronto culmina em um impasse, com o macho residente emergindo como o aparente vencedor. Agora, ele parte em perseguição à fêmea, cortejando-a com táticas muito semelhantes às que empregou contra seus rivais. O rival se retira, talvez em busca de uma fêmea desprotegida por conta própria. Entre as diversas razões para confrontos animais, como o direito de acasalar, disputas territoriais e competição por alimentos, a fome destaca-se como principal causa de conflitos. No Parque Nacional de Yellowstone, um coiote astuto, mesmo diante da inteligência da lontra, demonstra sua sagacidade. Capaz de enganar quase qualquer criatura, o coiote não hesita em tentar roubar o peixe da lontra. A disputa se intensifica com a chegada de outro oportunista. Contudo, de repente, a lontra se vê enfrentando mais problemas do que inicialmente previa. Capturar o peixe é apenas uma vitória parcial. Para triunfar na batalha, ela deve impedir os demais coiotes. Ao final, a supremacia, não o acaso, determina qual concorrente assegura o prêmio. Quando se trata de disputas por comida, talvez nenhuma seja tão imponente quanto o confronto entre um urso pardo faminto e uma matilha de lobos igualmente ávidos, especialmente nos meses invernais, quando o alimento escasseia. Do coração do México, emerge o pica-pau amarelo. Seu bico, como um martelo, executa seis batidas por segundo, aprofundando-se na árvore e entalhando nos vasos que transportam o precioso açúcar. Sua língua é emplumada, ágil, lambe rapidamente o líquido que escorre pela árvore. No ano anterior, ele perfurou centenas de buracos, mas agora todos os poços encontram-se secos. Isso não desencoraja o pica-pau, obstinado em cavar até mil buracos em uma única temporada. Em outra árvore, ele esculpe um ninho. Caso conclua e mantenha seus orifícios jorrando doce, pode atrair a atenção de uma fêmea. No entanto, existe uma ave capaz de desarranjar seus planos. Um beija-flor de garganta rubra que o seguiu desde o México. Suas asas, em um frenético ritmo de 80 batidas por segundo, colocam-no na beira de um fio calórico. A seiva que flui é a melhor fonte de açúcar disponível, e ao se alimentar com 15 goladas por segundo, ele pode rapidamente esgotar um poço. Sua velocidade impede o pica-pau de afastá-lo, então este abre cada vez mais poços. Finalmente, apesar das interrupções, o pica-pau conclui seu ninho, esculpindo um oco profundo na árvore. Agora tudo está pronto. Mas me diga aí, o que você achou do vídeo de hoje? Deixe nos comentários! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho